Oiê, a gente tá de volta com a nossa última aula do mini curso para enxoval de bebê. Eu sou a Eliane Pascoal e durante essa semana eu ensinei você a fazer várias peças do enxoval de bebê pra você viver do artesanato. E essa daqui é a última aula e ó, pra mim ela já vai deixar saudade. Me conta se você também vai ficar com saudade dessa aula. Hoje você vai aprender a como fazer um lençol de elástico pro berço do bebê. E essa é uma das peças mais utilizadas, porque a gente sabe que quando tem um xixizinho sempre vai escapar nesse lençol. Então vem comigo que essa aula tá muito especial e eu vou ensinar tudo que você precisa saber. Essa peça é bem rápida de fazer, a gente só vai utilizar o tecido e elástico. Na descrição do material eu tô deixando pra vocês à medida que você vai utilizar de elástico. Só que a minha dica é, não corta o seu elástico. Deixa ele assim ó, inteiro na sua peça. Por quê? Se você, dependendo do tanto que você esticar, faltar dessa medida, você vai ter que fazer uma emenda no seu elástico. E aí não é legal. E se sobrar, você fica com mais elástico aqui. Então não corta, só mais ou menos pra vocês saberem o tanto que você vai precisar. E assim você vê se você tem o material aí ou se você precisa comprar. Mas deixa ele assim ó, na embalagem pra você ir utilizando. Primeira coisa que a gente vai fazer, novamente nessa aula eu tô utilizando uma medida reduzida aqui no lençol. Mas vocês têm aí a medida exata para o berço de padrão americano. Eu pego aqui ó, o meu tecido. E eu vou dobrar ele de forma que eu encontre aqui ó, as quatro pontas do meu tecido. Tá? Feito isso, eu marco aqui um quadrado. Eu vou alfinetar pra ficar certinho aqui os meus quatro tecidos. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é cortar aqui esse quadrado. Porque o que a gente vai fazer nada mais é do que a famosa caixinha de leite. Então eu já corto aqui ó, as quatro partes do meu tecido. Feito isso ó, esse retalhinho aqui gente, pra quem costura ele é precioso. Não joga ele fora, porque com certeza você pode reaproveitar em alguma outra peça que você for fazer. Cortado aqui a caixinha de leite. Agora a gente vai começar a unir cada ponta. Eu vou abrir aqui o meu tecido. Aí cada cantinho vai ficar dessa forma. O que eu vou fazer? A gente vai deixar direito com direito. Então eu trago essa ponta unindo aqui ó, pra essa outra ponta. E aí a gente vai costurar aqui. Inicia e finaliza, fazendo o retrocesso. E aí aqui agora, pra quem não tem máquina overlock, você pode passar um acabamento em zigue-zague. E aí você faz esse acabamento aqui em zigue-zague. E aí a gente vai repetir esse mesmo processo de costurar a caixinha de leite e depois passar o zigue-zague, nas outras três partes que faltam aqui do nosso lençol. A gente faz isso aqui pra poder dar a profundidade e o elástico abraçar o colchãozinho do berço por inteiro, e ele ficar bem preso. Então eu vou fazer aqui todas essas partes e já mostro pra vocês. Aí eu fico com a peça assim ó, ela fica com profundidade. Aqui ó, nessa peça que a gente tava no berço ó, olha que lindo que fica o acabamento dessa peça. Na parte interna, eu passei o overlock, tá? Ó, a gente tem esse acabamento aqui utilizando o overlock. Caso você não tenha o overlock, como eu já falei aqui, você super pode substituir passando o zigue-zague. Ou então você pode também pular essa etapa e é o que eu vou te ensinar agora. A gente vai começar aqui ó, costurando o nosso elástico. Esse elástico aqui é de um centímetro, você pode usar de um ou de um e meio. Não aconselho usar um elástico muito fino, porque a gente vai esticar e na hora que a gente estica ó, ele fica mais estreito. Então primeiro eu coloco o meu elástico aqui. Eu vou primeiro prender ele do jeito que ele tá, fazendo vários retrocessos e de volta eu tô utilizando costura reta. Agora eu vou começar a costurar esse elástico. Como que eu vou fazer? O elástico eu vou esticar e o tecido eu deixo reto. Estico o elástico e o tecido reto. Aí aqui ó, vai dobrando tá o tecidinho ó, procura dobrar. Aí você pode dobrar sempre pra um lado. Aí quando a gente chega aqui ó, nessas pontinhas né, que a gente fez a caixinha de leite, a gente continua aqui ó, costurando reto. Só alinhar o seu tecido e você vai continuar costurando reto. Ó, vou unir aqui um elástico com o outro. Aí quando chega aqui ó, eu solto e vou costurar aqui, fazendo vários retrocessos. Ó, eu reforço bem essa costura e aí eu posso cortar o meu elástico. E aí ó, olha como esse tecido já ficou super franzidinho, fica bem bonito. E agora o que que a gente vai fazer? Pra quem não quis passar o zigue-zague, a gente pode fazer aqui agora uma banhinha ó. A gente pega aqui o tecido, a gente vai dobrar uma vez, esticando e dobra outra vez. E agora a gente vai costurar rebatendo. Nessa costura que a gente vai fazer rebatendo, a gente costura bem no meio, que daí a gente vai costurar o elástico novamente. Inicio com o zigue-zague novamente e aqui agora ó, na hora de fazer a sua dobra, a gente tem que costurar novamente esticando, ó. Eu dobro aqui uma vez, dobro de novo. Aproveito, vou deixando toda a linha, todo o fiozinho do tecido que desfia pra dentro. E aí é sempre costurar esticando, tá? Porque senão você vai fazer preguinha no seu tecido. E aí a gente vai rebater. Se você sentir dificuldade na hora de costurar, uma coisa que pode te auxiliar é você pegar a mão na frente e atrás. Assim você deixa as duas partes esticadinhas. Só que você não puxa o seu tecido. Você deixa a máquina trazer o tecido. Você só vai auxiliar pra você poder fazer, ter o seu tecido bem esticadinho. Aí agora aqui só falta esse pedacinho. Eu continuo costurando até chegar aqui e faço o retrocesso pra finalizar. Aí quero aproveitar pra comparar aqui pra vocês e vocês verem a diferença aqui de acabamento, ó. Do lado externo fica igual aqui os acabamentos, tá? Do nosso lençol de elástico. E do lado interno ele vai ficar assim, ó. Essa parte aqui sem aparecer nenhum acabamento. Porque pra quem não tem máquina de acabamento super dá pra fazer com a máquina doméstica. E pra quem tem máquina overlock, você adianta e agiliza mais a costura. Porque daí você fica, ó, com esse acabamento aqui. A única diferença que eu faço quando eu utilizo a máquina overlock, eu passo o acabamento e aí eu costuro o elástico fora do acabamento da overlock. Eu gosto bastante desse acabamento, mas eu acho que esse aqui não deixa nada a desejar. Ai, eu nem acredito, mas chegamos ao fim. Essa foi a nossa última aula e durante toda essa semana você aprendeu comigo e como faça você mesma a como fazer várias peças do enxoval de bebê. A gente quer, através do artesanato, mudar a rotina aí do seu ateliê e da sua família. E não esquece de comentar aqui nas redes sociais o Faça Você Mesmo, se você gostou, qual foi a peça que você mais gostou e se você vai ficar com saudade de estar juntinho aqui com a gente. Então essa foi a nossa última aula. Eu sei que você vai ficar com saudade, mas você não precisa. Se você quiser continuar aprendendo sobre costura, sobre bordado e sobre o universo do enxoval de bebê, eu posso te ajudar através dos meus cursos para enxoval e também para bordado. Então aproveita, já me segue pelas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que eu posso te ajudar. Nas redes sociais, eu sou o Farolzinho Ateliê e a gente se vê até a próxima. Tchau!